Estamos aqui no Parque de Estacionamento da Rua 8, Alameda, como os penhenses tratam. Esta é uma obra ainda desconhecida dos penhenses, que está enterrada, mas é, sem dúvida, a principal obra neste projeto, porque aqui temos 400 lugares de estacionamento, junto à praia, junto ao comércio. Um estacionamento começa na Rua 11, junto ao Largo da Graciosa, e termina na Rua 35, ou seja, atravessa todo o centro da cidade. E, portanto, também é um distribuidor de trânsito, porque permite que as viaturas que entram no Parque de Estacionamento pela Rua 35 possam aceder à Rua 19 através do Parque de Estacionamento, deixando o seu carro à porta da loja. Portanto, é muito importante, porque é um parque que vai servir esta zona comercial, vai servir as nossas praias, a nossa restauração, o casino, e todos os equipamentos hoteleiros que existem nesta zona. Portanto, é, sem dúvida, a parte mais importante da chamada Alameda, do projeto RCAF. Um parque subterrâneo exatamente entrará para o usufruto de todos, exatamente na mesma altura que abriremos a totalidade do RCAF. O parque de estacionamento está praticamente concluído, faltam pequenas questões, e depois a vistoria final pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, para verificar as condições de segurança, porque um parque subterrâneo obedece a ditames absolutamente rigorosos, do ponto de vista da segurança e da proteção civil, e, portanto, mal que venha essa homologação, com certeza que o parque abrirá ao público. O que já o projeto prevê, portanto, preconizou o sinto, o aproveitamento de águas freáticas do túnel ferroviário, em que as águas vão ser transportadas tanto para este reservatório sul, como para o lado norte, cada um dos reservatórios, e ambos os reservatórios vão fazer a alimentação do sistema da rede rega, seja da zona norte, da zona norte, sul-sul, o da zona norte ainda tem mais uma valência, que é esse reservatório aproveitando as águas freáticas do túnel ferroviário, para a rede de incêndio do interior do parque de estacionamento. Portanto, qualquer uma delas, havendo falha de água de um nível freático, tem uma alimentação a partir da rede. E o que temos nesta sala, isso é uma das partes. Outra parte que existe aqui é, da lavagem, das escorrências das viaturas do parque, há uma recolha das águas que vai para um separador de hidrocarbonetos, de óleos e gorduras, para não irem para a rede pública, e depois, ou seja, a parte boa é transportada para a rede de águas pluviais. Além disso, porque estamos num ponto muito baixo, tudo o que é águas que andam sobrenadantes abaixo do parque, são todas recolhidas para um sistema de bombagem que também vai levar, já estão dentro daqueles passamuros, é bombado também para as águas pluviais. Mas, essencialmente, foi pensado desde o início pelo projetista de aproveitar essa valência das águas freáticas, que estão a ser levadas atualmente para a rede pública das águas pluviais, que, entretanto, depois vão ter as linhas d'água, aproveitarem aqui neste projeto, aproveitarem para as regas e para a rede de incêndio.